Achei uma chave laranja, tá dizendo? Laranja? Aqui! Legal que a gente faz assim, ó. Deixa eu pôr! Ah, oi, gente! Ai, eu tô atrasada! Oi, Mel! Cheguei atrasada pro trabalho. É que enfim, nosso novo emprego. Sim, mas onde que é o nosso novo emprego, Alice? Que você arranjou pra gente? Ah, esse novo emprego é aqui, ó. Ah, não! Então, meu turno da noite começa aqui. Alguma coisa não está certa. Oh, não! Precisamos dar o fora daqui! Estamos aqui no Five Nights at Frag! Uhul! E temos que dar o fora daqui! Corre, meu! Onde que eles estão? É esse emprego que a Alice arranjou. Ah! O que é isso? Cuidado! O que é isso? O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Quase me cercaram! Tem dois! Tem dois animatronics! Aqui, meu! A sala dos viginhas! Eu tenho que pular e não dá pra pular no jogo! E agora? Ele está aqui! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tem um cara aqui fora! Eu morri! Corre, pai! Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Modo hardcore! Vamos lá, gente! Mais uma vez! Nessa pizzaria! O que é isso? O quê? Por que eu não estou aí com vocês? Ah, não, Alice! O Blue Guy, o Detona não está conosco! E é o modo hardcore! Olha aqui o Booty! Quem que é? O quê? O favorito de vocês! Ah, o pato! A Tica! O pato? A Tica! A Tica! É uma galinha, Alice! E eu sou... Quem é esse? É um urso? É o... É o Freddy! É o Freddy! Eu tinha esquecido! Não, eu falo Freddy em feio! Freddy, Freddy! Porque é pig com o Freddy! Não, eles vão nos cercar! Olha, eu achei uma chave! Eu distraio o pai! Olá! Olá! Vai, Mel! Foge! Vocês viram pra festa? Não, não, não! Não, só queremos o bolo! Tá brincando comigo? Obrigado! Vem aqui! Não, sai! Eu só quero o bolo! Aqui! Aqui! Ah! Olha ali! Que é aquilo! Dentro da sala tem um fantasma chorando! Meu Deus! Ai, eu sou aqui a Purple Girl! E a Alice é a Pink Girl! É! E o Detonel Blue, guys! Só que agora ele é o Freddy! Olha, Alice! Eu sou a Pink Girl! Girl, girl, girl... Fecha a porta! Ele tá vindo! Não! Ah! 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 O que é isso? Ah! Obrigado! Obrigado, meu Deus! Ah! Olha, se abre isso! A gente tem que fugir! Shhh! Cadê ele? Shhh! 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 Ele tá aqui ainda? Olha lá! Olha lá! Shhh! Olha esse carro pra cá! Ah! Fecha! Fecha! Ah! Você está me trancando! Você está me trancando! Fecha! Socorro! Não! Você estava ali no escuro, eu nem te vi! Olá! Eu vou fugir! Eu e minha amiga Chica estamos aqui! Abre a porta! Meu Deus! Eu achei aqui uma chave lá dentro! Vem, Alice! Achei uma chave laranja! Vem, a Chica! Laranja? Aqui! O legal é que a gente faz assim, ó! Deixa a porta! Deixa a porta! Que todo mundo morreu! Acabou! Vamos lá, gente! Agora estamos no Bolt, não no modo hardcore! E agora vamos tentar escapar, né, Vigias? Esses monstros são muito aterrorizantes, cara! São! Sim, Shhh! Agora o Bolt não terá chance contra a nossa habilidade! É a Chica! Ô, Mel, e tu viu que tem um lá preso, lá, ó? Ah, verdade! Quem que é aquele? Ah, é com o martelo! Cuidado, ó, Chica! Olha ali, chega bem perto! Ah, é o Foxy! É o Foxy! Nossa! Será que ele é só de enfeite? Ou será que não? Ô, Mel! Eu não sei, eu estou com medo! O quê? O nome do Foxy parece aquela música lá, o Alephat! Olha, tem uma porta aqui! Aqui, Mel! Tem uma chave! Ai, deixa... Consegui! Olha as cabeças! Que isso, esse jogo é muito sombrio, cara! Ah, ela está ali, ó! Ah, não! Blue Key! Preciso de um cadeado... Ela comeu bolo, ela comeu bolo, você viu? Que isso, viu? Ah, não! Ela está rindo ou comendo? Não sei! Ela está comendo, não! Embaixo, Chica está rindo ou comendo... Ali, ali, ali! É Blue! Não tem nada! Azul, azul! Eu sou o Blue Guy, eu sei onde tem a Blue... Cuidado! Ah, cuidado! Tadinha da menina! Ah, vem ela! Deixa eu ver, deixa eu ver! Vai lá, eu fico de vigia! Breakie! Breakie! O legal é que todo mundo é vigia hoje! É! Yeah! Verdade! Os três vigias! Ah, não! Aqui é a preta! Ali! Oh, não! Aqui! Ah, aqui é preta! Ela não me viu! Ah, mas daí, tipo, os personagens são... Tem uma cadeira andando? Ah, não! É o pai! Que viagem é essa, velho! O quê? O quê? Tem uma cadeira! Chave verde! O legal é que o estranho é que todos os personagens são misturados com o Pig? Acho que sim! Porque a Chica é um pato, não é? É um pássaro? É, ela é um pato! Um pato! E ali ela está com a cabeça de Pig! Pato! Pato! Estou achando várias coisas aqui, gente! Verde! Eu peguei uma verde! Que lag! Mal abaixo! Eu acabei de pegar um botão! Usou a verde! Eu já usei! Acabei de usar! O martelo aqui, meu! Gente! Ah, pega! A Chica está comendo laser! O quê? Ela está comendo laser! Como assim? Olha ali! Que gulosa! Deixa ela comer! Deixa ela comer! Vai ficar loucona! Ei! O menino roubou! É pra... Eu vou matar esse menino! Eu vou usar o martelo aqui! Tomara que aquele bicho ali seja só de enfeite! Meu Deus! Vem cá! Vem cá! Ai, estou indo! Estou indo! Tá, é só encostar aqui e abre! Acho que sim! Cuidado aí! Cuidado aí! Tem uma chave lá! Acho que ela é só de enfeite! Acho que dá pra pegar! Tá ali a chave! Não, eu vou! Eu vou! Eu vou! Ok, vai lá tu! Cadê a Chica? Não! Tu está com medo? Será que está... Claro! Olha esse bicho! Ah, está aqui a Chica! Corre! Ah! Corre! Corre! Cuidado! Ela vai te pegar! Meu Deus! Eu te dou pão! Será que dá para te pegar aquela chave? Eu te dou pão! Eu não consegui chegar nela! Calma aí! O quê? Começou aqui, gente! Estamos aqui no player! Ei! Pinky Girl, cadê você? Você está aqui na... Mas cadê o Blue Guy? Eu estou por aí! Blue Guy! De algum lugar! Blue Guy! Onde o Blue Guy está? Oh, Blue! Azul! 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 Alguém? Alguém se atreve a vir aqui? Vou pegar a chave azul! Você é mal! Olá! Tudo bem? Você é mal! Gente! Venham aqui na sala VIP comemorar! Não! Não! Tem bolo? Venham! Tem bolo! Tem bolo! Ele começou a andar... Ele matou o menino! Ele matou o menino! Não! Eu gosto de pegar de surpresa! Fred do mal! Olha! Fecharam na minha cara! Toma essa! Ah, essa chave laranja aqui você disse que era no copo? Olha! Só veja os olhos! Olha lá! Só veja os olhos! Não tem ninguém aqui! Eu te buguei! Botei o menino! Tchau, Alice! Não! Não, Alice! Você morreu! Eu achei a porta na minha cara! Estou fechando a minha cara! E eu tinha bugado o pai! Faz isso com o Freg! Eu tinha bugado você! Cadê ela? Alguém aqui? Não! Não tem ninguém! Onde está você? Não tem ninguém! Eu vou sair por aqui! Eu vou sair por aqui! Eu vou sair por aqui! O garoto! Corre, garoto! Corre, garoto! Corra como se a sua vida dependesse disso! Pois ela depende! Vamos lá, vamos lá! Eu estou quietinha aqui no meu canto! Vou pegar a chave azul! Olha o Pantera Negra aqui! Ele está com a fantasia do Pantera Negra! Será que pode correr tão rápido quanto uma pantera? Purple Girl, o que você faz aqui? Sai! Sai! Não, não! Ai! Eu sou a Pantera! Vamos lá! Adeus! Eu peguei! Tu pegou aqui? O que? Eu peguei! Eu peguei! Você não tinha no cofre? Eu peguei! Ouça a trapaceira! Pink Girl, cadê você? Você já morreu? Sim! Eu peguei! Que triste! Chave verde! Pink Girl, onde ele está? Ele está... Está na escuta? Você é mau! Vamos lá, vigias! Pink Girl, Blue Guy! Temos que escapar desse lugar! Desse lugar! Meu Deus! Ai, o que é isso? Um coelho? Um coelho pig! Meu Deus! Um coelho-osomem! Oh my God! Coelho-osomem! Não! Por que ele se esmou comigo? Isso! Continua aí! Ele é rápido! Ele é rápido mesmo! O que é isso? É por isso que ele é um coelho! Ele está me alcançando! Detona, fecha a porta lá! Fecha a porta! Fecha! Olha aí! Olha aí! Ele pegou a minha coelha! Ai, ó! Isso sim é que é coelho! Eu tranquei ele lá dentro! Ele pegou a menina! Tadinha! Tadinha! Caraca! Ele é muito rápido! Não! Agora ele mirou em ti, meu! Travou o alvo! Ah, não, mano! Mano! Sacão! Será que ele vai comer bolo? Ele vai vir pela porta! Ele está dando a volta! Ué, ele deu umas travadas ali estranhas! Eu preciso correr desse coelho! Esse jogo é muito assustador! Ok, ok! Ele não pode me pegar! É! Foi tudo que deixou achar a gajua aqui! Ele está dando a volta! Foi eu! É que eu já usei! Ah! Ele está bugado! Ei! Tem um martelo aqui, ó! Quem que vai pegar? Aonde? Aqui, meu banheiro! Quem que vai lá abrir o Fox? Pig, Pig, Fox! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Não! Bloca! Eu estou treinando ele! Olha! Olha! Achei! 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 Tocorro! Tchau! Peguei martelo! Eu tenho uma chave cinza! Cuidado! Ele está aí, Alice! Ei! A chave cinza eu já não usei? Ah, não! Vamos parar com isso! Gente, vem aqui assistir a dança! Vocês estão brincando com a minha carro! Está brincando comigo? Não! Onde que é a chave vermelha? Eu esqueci! Vamos lá! Dança! 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 Ele está aqui! Alice abriu o Fox! Não encosta! Não encosta! Eu morri! Lembra? Eu sei! Só tem nós três vivos! Ok, ok! Eu tenho que entrar lá! Quem vai lá no Fox? Eu! Não! Eu acho melhor menina! Ah, tem uma chave aqui ainda! Mas, gente! Tu morreu! Eu tive que me sacrificar! O que? Sai com ele! Agora ele saiu! Ai, me cercaram, meu! Detona, não! O Fox saiu! Ai, eu não sei! Ah, corre! Vai lá dentro que tem uma chave! O que é isso? Tem que pegar a chave lá dentro! Qual de nós pega? Vai você, meu! O pai está distraindo! Tem dois pontos! Que apelação! Socorro! Socorro! Vai, Detona! Atrai eles para aí! Eles estão vindo atrás de mim! Olha o coelho com uma bundinha! Corre! Corre! Pega! Não, coelho! Não, não, não! Vai! Vai, não! Pega! Corre! O que? Eu peguei um código! Eu estou cercado! Detona, vem para cá e fecha a porta! Cadê eles? Detona! Está atrás de mim! Aqui, olha! Aqui é a saída! Eu coloquei o código! Fechei, fechei! Morreu! Não, não morri! Mas vou morrer! Ele não para as piratas? Está! Onde é que é a chave laranja? Chave laranja? Eu também não sei! Ah, é aqui! O cofre nem parece... O que é isso? Que susto! Ele fica dando a volta, meu! Tu fecha uma porta e ele vai pelo outro lado! Nossa! Uma ova depois! Só falta o que? O martelo? Isso é caro! Detona, não mora! Não, vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Não! Você vai sobreviver eu! Ei, eu não consigo pegar o martelo! Peguei! Peguei o martelo! Vamos matar ele mais um! Não! Detona, vamos! E... Ah, tu já botou tudo! Sim! Só falta isso! Vamos escapar! Vamos! Escapa! Você pensa que isto acabou? Isto apenas começou! E pessoal, se você quiser continuar aqui no canal, aqui do meu lado tem um vídeo! Pá, copá! E se você quiser continuar aqui no canal, aqui do meu lado tem outro! E aqui no meio tem nossos dois canais! Se inscreve nos dois! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, pessoal! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!